Ali está o Papa Romeu, Goofy Zulu, hotel vindo do Rio de Janeiro. O Papa Romeu, Goofy Zulu, hotel vindo do Rio de Janeiro, hotel vindo do Rio de Janeiro, hotel vindo do Rio de Janeiro. O Papa Romeu, Goofy Zulu, hotel vindo do Rio de Janeiro, hotel vindo do Rio de Janeiro. O Papa Romeu, Goofy Zulu, hotel vindo do Rio de Janeiro, hotel vindo do Rio de Janeiro, hotel vindo do Rio de Janeiro. O Papa Romeu, Goofy Zulu, hotel vindo do Rio de Janeiro, 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 hotel vindo do Rio de Janeiro. Obrigado.